Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E brasileiro é otário mesmo, né? A gente já constatou isso por tudo que o governo faz com a gente Mas agora as empresas já sabem disso Só que agora elas estão elevando o nível da filha-putagem A gente sabe aquelas sacanagem que eu falei pra vocês do Titanfall, do Season Pass Todas essas coisas que eu disse pra vocês E aí foi anunciado no Brasil, né? O lançamento do Titanfall O Titanfall vai ser atrasado em... Em quanto tempo aqui no Brasil? Deixa eu dar uma olhada Cadê? Aqui, ó Vai ser atrasado em só 17 dias, tá certo? Era pra chegar no dia 11 de março, vai chegar depois do lançamento da X-Portrait 60 Lá fora E vai chegar no preço módico de R$ 250 R$ 250 A versão para o Xbox One A versão para o Xbox One é R$ 200 Por que, seus filha-da-puta? Se o preço do mundo inteiro é o mesmo Para o Xbox One é para o 360 Eu não sei quem é que está responsável por esta palhaçada Se é EA, se é Microsoft Se são os varejistas brasileiros Eu não sei Não comprem esta merda Comprem sites que vão vender mais barato Comprem no Mercado Livre que você consegue mais barato E na live Porque na live, né? Na live versão digital Vai sair no mesmo dia do americano Não vai ter atraso Então a gente pode comprar por lá Mas só compre pro Rossi Se a merda tiver R$ 200 no máximo O que já é um absurdo pro preço desse jogo É... Ai meu Deus do céu Ponto Free, Submarino Qualquer um dos outros desses portais Já estão anunciando Tá, então falta R$ 250 Ainda mais se os on-pass Deve ser uns R$ 100 Olha, olha que coisa ridícula Olha o abuso A gente tem cara de otário Vocês fazem o Xbox One no Brasil Vocês fazem os jogos no Brasil Mesmo que não fizesse Não interessa O jogo é R$ 69 Todas as versões Por que que no Brasil é R$ 250? Quem que tá fazendo esta merda? Eu não sei se é Microsoft Não sei se é EA Pode ser qualquer um Brasileiro é otário Brasileiro vai comprar, não vai? Não vão comprar? Nesse R$ 250? Eu pelo menos tô tentando avisar aqui E se você viu esse vídeo E comprou por R$ 250 Me desculpe, mas você é um otário Porque existem 400 maneiras diferentes De você comprar esse jogo Mais barato que isso Eles tem sites De games confiáveis Que você compra mais barato Mercado Livre você compra mais barato A Live você compra mais barato No PC você compra mais barato Não compre esta merda Pro Xbox One A R$ 250 Não faça isso Isso é um abuso E a gente tem que parar De aceitar as coisas Parar de ficar aceitando Vagabundo enfiando nosso cu Todo dia e foda-se O governo já faz isso E a gente não tem muito o que fazer Agora mais essa R$ 250 O jogo não é já na cara o suficiente Brasileiro não Agora um jogo que é só multiplayer R$ 250 Com o Season Pass de R$ 60 Season Pass de PC Do console S mais caro Tem jeito não O jeito é Vocês pararem de comprar Que a hora que vocês pararem de comprar Esta merda Nesses preços abusivos Aí Eles vão ver Que estão fazendo merda Vão diminuir É isso que acontece lá fora Porque quando a nova geração veio E teve boatos Que o preço do jogo Ia aumentar tipo R$ 10 Vagabundo Desceu o caralho lá E nem pensar De aumentar o preço Eles não aumentaram o preço Aí foi a primeira A falar que ia aumentar O preço do jogo Aumentou lá? Não Agora aqui? Aumentou né R$ 50 R$ 25 Menos da metade do preço É um absurdo É um absurdo Galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever No meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei Adiciona esse vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado A todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um vídeo Valeu